Olá pessoal, bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje vamos ver como podemos estar estimulando a audição das crianças com paralisia cerebral. As sugestões de atividades vão estimular a memória auditiva. Primeira atividade é apresentar brinquedos que tenham sons. Apresente um brinquedo que imite som como chocalho em diferentes posições em relação à criança, à direita, à esquerda, acima, abaixo, em frente, atrás e oriente que a criança procure a fonte sonora com o olhar ou a ponte com o dedo. Segunda atividade, produzir sons com o corpo. Produzações com o próprio corpo, como assobiar, bater com os pés no chão, bater palmas, estalar os dedos e etc. Faça com que a criança busque o som com o olhar e tente imitá-los. Terceira atividade, provoque ruídos. Provoque ruídos com os materiais disponíveis, batendo, esfregando, arrastando. Pode ser com um brinquedo ou outro objeto disponível na casa. Chame atenção para os diversos sons e procure experimentá-los ou depois adivinhá-los junto com a criança. Quarta atividade, confeccione chocalhos, seja com garrafa petes ou com tampinhas de garrafa pet. Fazendo uso da garrafa pet para o chocalho, coloque dentro delas diversos materiais. Vede bem o orifício com fita crepe. Explore os chocalhos com a criança, fazendo com que a criança observe os diferentes timbres de sons produzidos por cada garrafa. Essas foram as atividades para estimular a memória auditiva. Aqui no canal, temos uma playlist montada. Nessa playlist, você vai encontrar vídeos com atividades que vão estar auxiliando o processo de ensino-aprendizagem das crianças com paralisia cerebral. São atividades que vão estimular as áreas cognitiva, motora, visual e da comunicação. Se esse vídeo lhe foi útil, curta e compartilhe para que mais pessoas possam ter acesso ao nosso conteúdo. E se ficou com alguma dúvida ou tenha sugestões de novos vídeos, pode deixar aqui nos comentários que eu vou estar respondendo. Quem sabe não faço um próximo vídeo com a sua dúvida ou sugestão. Por hoje é só e nos vemos no próximo vídeo. Até lá!